Fala galera, JuSubZero na área, trazendo aí mais um vídeo para o canal Tutodons e no vídeo aula de hoje estarei ensinando para vocês a como criar um instalador repake de um programa. Para quem não sabe instalador repake ele é um instalador automático ou seja vamos supor que você vai instalar um programa em três máquinas diferentes então em todas essas máquinas você terá que colocar o código de registro pago com a instalação repake não você vai instalar automaticamente o registro vai cair para todas essas máquinas isso serve para jogos jogos também e instalação repake também ela é mais compactada vamos supor que um jogo aí tem um gigabyte supondo com a instalação repake pode cair para 500 megabyte a única coisa que a instalação repake tira dependendo aí do jogo jogo tiver muito vídeo essas coisas foi muito pesado ela vai diminuir um pouco a qualidade do dos vídeos do game tá é só isso nada mais que isso nós vamos estar utilizando o software de vantes instalar é um programa muito caro e é instalações tá muito bom esse programa na minha opinião melhor que nós temos aí no mercado então eu vou deixar o link para download da versão de avaliação do programa ou seja se você gostou terá que comprar ou então fácil que tem que fazer aí é para isso para começar essa instalação deixa eu minimizar aqui vamos precisar de uma pasta de entrada onde estará o nosso instalador tá é o mesmo instalador que você baixou e vamos supor que você baixe ele aí tem um código de registro utiliza no programa tá vai fazer isso uma vez só utilizar o código de registro uma vez só vamos precisar também de criar uma pasta de saída onde vai os nossos projetos com o o advantes instala agora nós vamos aqui o código de bote está aberto essa é a tela principal dele nós vamos em um bairro feito isso tem esse botão aqui repete a repete instalação vamos dar dois cliques sobre ele pode demorar um pouco para abrir é a tela inicial essa aqui se o seu isso aqui tiver marcado a se usa assistente desmarque ela aqui ó deixa assim agora nós vamos avançar deixe no primeiro aqui em cima normal jeito que tá vamos avançar agora nós vamos estar procurando o nosso instalador beleza de trabalho entrada aqui é o nosso instalador aqui você pode estar mudando aqui você pode colocar o nome qualquer aí eu vou colocar o nome do programa você pode deixar padrão vamos clicar em avançar aqui ó preste atenção aqui ó preste atenção aqui é a nossa pasta de saída tá passa de saída então vamos localizar ela é importante hein entre dentro dela nunca seleciona ela por fora entra dentro da pasta seleciona tá vendo pasta de saída aqui você deixa padrão mesmo default vamos clicar em avançar e nesse passo ele vai pedir para vocês fechar aí tudo que tiver aberto em seu em seu pc tá aí ele vai te mostrar as partes programas que estão abertos mas não precisa de fechar não pode deixar o jeito que tá é tá informando que algumas pastas abertas aqui no meu mas eu vou ignorar isso ele vai começar um procedimento de análise do seu computador nesse procedimento aqui ele irá vasculhar cada pasta se tem algum vertígio do futuro programa que você instalou tá se tiver ele vai te dar uma mensagem de erro mas provavelmente se você não instalou o programa ainda beleza ele vai te dar mensagem de erro nenhuma tá ok eu vou pausar a gravação aqui pra quando ele começar ele vai automaticamente ele vai começar a instalação quando ele começar eu volto aí só veja que já começou a minha instalação aqui ó aqui a instalação comum do programa padrão do meu programa que é o pro show producer eu vou clicar em next tá normal se eu for instalar normal aqui depois eu vou estar colocando meu código de registro tem que fazer isso tudo porque senão toda vez que você for instalar ele terá que utilizar o código de registro vou aceitar os termos de contrato eu vou deixar tudo isso aqui que você for fazer é no repeio que é vai informar por exemplo se você mandar um ícone para de trabalho aqui quando você instalar o repeio que esse ícone também vai para a área de trabalho eu vou deixar só o da área de trabalho com o desktop vou clicar em next e vou instalar vou deixar instalando aqui depois volta pronto a minha instalação já foi concluída veja que já tem o ícone na área de trabalho tá é agora eu já posso finalizar a instalação ele vai pedir para me iniciar esse programa mas eu não vou reiniciar agora no advanced installer ele vai continuar o procedimento depois vai aparecer uma telinha para que eu possa fazer as configurações do programa essa telinha aqui ó eu não posso apertar em ok aqui enquanto eu não fazer todas as configurações do programa ou seja toda vez que eu reiniciar esse programa ele já vai estar com a minha com as minhas configurações tá eu já instalei já até registrei o programa aqui eu vou abrir ele pela primeira vez programa já aberto observem aqui veja que já está com meu código de registro ele está registrado no nome do nosso canal aqui tutodons prontinha já está pré configurado então não vou mexer muito nele não agora eu já fecho o programa agora sim eu dou um ok ele vai continuar análise do computador e vai identificar que tem um novo programa dando continuidade aí ele já fez todo o monitoramento aqui e já identificou o meu programa aqui possivelmente então vamos clicar em avançar agora ele vai importar o resultado para o programa para o advanced installer está escrito aqui vamos dar um concluir agora ele vai jogar o resultado para o programa então vou importar pode demorar um pouquinho ou não pronto já tenho aqui todas as informações agora ele vai fazer a pergunta se eu já desejo criar o instalador ou continuar com as edições vou continuar com as edições detalhes aqui em detalhes embaixo é no padrão ele vai deixar um ícone diferente do seu instalador na adicionar e remover o programa você pode estar trocando aqui ó agora quando instalar o programa na opção do windows adicionar o remover o programa vai estar com esse ícone aqui mas tem outra coisa que eu quero informar vem até no fundo no fim da tela customiza aqui embaixo tá vendo dá um clique mais fácil eu utilizo esse aqui ó ele é um botão único tá a única coisa que a pessoa terá que fazer não tô conseguindo minimizar aqui pra mostrar direitinho mas beleza a única coisa que a pessoa terá que fazer aceitar os termos de condições termos de contrato e dá um clique no botão verde que ele vai instalar automaticamente é o que eu mais gosto de usar não tem aquela frescuragem tá de avançar 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 que quando você vai aceitar ela aqui ó ele te dá isso aqui falando que a instalação vai ser um pouco demorada que ele vai pegar um pouco mais de checklist do seu do seu computador que eu mais gosto realmente é esse mesmo é o que eu mais uso aqui no canal mas você pode estar escolhendo lembrando que você pode estar editando também trocando as imagens trocando os textos vamos fazer um teste aqui ó teste instalação no primeiro teste que você for fazer aí o programa vai pedir para você salvar o seu projeto o padrão já vai vir na pasta de saída tá aqui ó tá vendo como é que o teste dele é bem mais rápido vou deixar ele salvar na pasta de saída certifique-se que ela mesmo a pasta que você criou lá de saída ele vai começar o análise tiver tudo correto a barrinha vai chegar até o fim aqui ó é importante que ela ela chega até o fim se ela tiver algum erro aí alguma coisa errada que você fez mas ela vai te dar o nome e o menu onde você errou então pessoal já fez análise tudo ok com o meu programa agora eu já posso criar o instalador eu vou dar um clique aqui em cima em boot tá vendo ó dá um clique ele já foi bem rapidinho porque ele já fez análise deu tudo ok já fez tá eu já posso fechar o programa aqui vou na pasta de saída vou no nome do programa que eu criei ele vai ter muitos muitas pastas aqui mas entre ela vai ter o nome do programa que você criou é vai ter uma barrinha e você tá esse é o nosso instalador veja que ficou pequenininho tá na verdade o próximo produto será gigantesco a instalação dele e também vai ser bem rápido a instalação eu cliquei ele já vai começar não vai ter aquela análise como é aquele botão lá aquele que eu te falei que eu utilizo aqui no canal tá eu vou desinstalar o programa aqui ó e vou reinstalar o novo tá do que eu acabei de criar pronto depois vou estar ensinando para vocês nos vídeos seguintes é como traduzir tá de uma forma bem simples tudo isso aqui ó ou seja vamos supor que um chinês vai instalar o meu programa automaticamente vai traduzir para a língua dele o americano vai utilizar o programa automaticamente vai traduzir para inglês tá é bem simples bem rápido mas vai ser nos próximos vídeos então vamos clicar em next olha só tudo padrão tá já vai jogar para a pasta padrão do programa normal quando você tivesse utilizando o outro instalador next agora instalar vai começar a instalação a instalação deve demorar um pouquinho dependendo aí tá copiando os filhos veja que no final ele vai jogar o ícone para cá como a instalação comum e já vai me dar as configurações olha só que espetacular depois também vou estar ensinando para vocês a como colocar no final da instalação para abrir um website ou então na desinstalação do programa vai abrir um website vou estar ensinando mais para frente vou finalizar olha só que eu falei ó prontinho programa já funcionando código de registro e já configurado também espero que vocês tenham gostado se ficou alguma dúvida alguma coisa que vocês queiram saber a respeito do advantes instale pode entrar em contato pelos canais aí abaixo deixa o e-mail e também tem um canal do whatsapp que é o do nosso grupo beleza então muito obrigado pela atenção se você gostou deixa o like caso queiram inscreva-se no canal então fui fui e aí e aí e aí